Olá, eu sou Poliana Brito, professora de artes e eu estou aqui hoje pelo Conexão Escola para a gente aprender um pouco mais sobre o caderno do artista. E essa aula é voltada para o sétimo ano, agrupamento G, ciclo da adolescência. E aí, vamos desenvolver a sua criatividade e a máxima potência? Então vem comigo! Vamos revisar um pouquinho a nossa aula passada? A aula passada, nós falamos como o caderno do artista, ele é muito importante no seu processo de desenvolvimento para desenvolver a sua criatividade. Nós vimos que desde sempre, se eu pegar artistas lá do Renascimento e até antes, a maioria deles tinha um caderno e um dia fazendo anotações, pegando percepções do dia a dia para desenvolver a sua criatividade. A gente nem sempre nasce criativo, mas a gente precisa desenvolver sempre a nossa criatividade. Nós falamos que o Picasso, ele tinha uma frase muito legal, a criatividade existe, mas ela precisa te encontrar trabalhando. Então, por isso que esse caderno vai te ajudar muito a desenvolver, pintar, desenhar e aqui, nesse espaço, nós vamos aprender várias técnicas, né? Vamos aprender sobre gravura, pintura, desenho, para que você possa desenvolver a sua criatividade a máxima potência. E quando a gente está desenvolvendo um processo artístico, a gente às vezes fica muito travado, né? E meus alunos costumam me falar muito, professora, tá errado? Tá feio? Ai, eu não consigo, eu não sei desenhar? Ah, calma, o caderno do artista te permite isso, é um caderno sobretudo de rascunhos, de percepções e você vai desenvolvendo a sua criatividade aqui, junto comigo. Então, aula passada, nós falamos com, né, desses vários artistas que usaram o caderno, entre eles o Tim Burton, né, que é um cineasta que já foi ilustrador da Disney e que tem trabalhos mais lindos e ele sempre usa o caderno do artista, né? Para aprender, pegar percepções, desenvolver a sua criatividade. E é muito legal, espero que o seu caderno do artista já esteja aí com vários indícios. Registros diários, você pode misturar desenho, pintura, você pode colar coisas que foram importantes no seu dia, escrever pequenas palavras, é como se fosse um diário do artista. E hoje, nós vamos aprender uma técnica muito legal, muito bacana, que é a gravura, gente. E aí, você já fez gravura alguma vez? Ai, Poliana, mas o que é que significa gravura? Gravura, literalmente, significa ranhuras, significa criar sulcos em alguma superfície dura. Gente, isso é antigo pra caramba. Quando eu vou lá pra arte rupestre, né, quando eu vou lá pro homem da pré-história, ele já fazia gravura, fazia ranhuras nas paredes, nas cavernas, criando imagens, tá? Então, literalmente, o termo gravura significa afundar uma superfície, fazendo desenhos nela. Em geral, essas superfícies são mais duras, desenhos como a madeira, como a pedra, né, enfim, como o metal. E ali eu faço desenhos com alguma ferramenta que seja mais dura ainda, criando desenhos pra depois passar tinta e imprimir. Esse é o processo da gravura. Então, cada tipo de gravura tem um nome e ela é específica, de certa forma. A gravura feita na madeira é a xilogravura, né? O termo xilo, madeira. Então, essa é a xilogravura, que eu faço na madeira, passo tinta e vou imprimir o meu desenho. Vamos entender um pouquinho mais sobre a história da gravura? Então, a gravura, gente, começou, né, como eu te falei, lá na arte rupestre, lá na pré-história. No século II com os chineses, eles gravaram muito em pedras e madeiras representando a sua arte. No ocidente, ganhou ainda mais força, né, foi quando surgiu o papel ali no século XIV e a gravura foi muito importante pra justamente imprimir esse material no papel. E depois, foi no século XV, na Itália, que aí realmente ela deu um boom e aí nós conhecemos os grandes mestres da gravura. Mas hoje, eu quero falar pra você de um gravurista fantástico, gente! Ele é uma referência nacional e internacional. O nome dele é J. Borges, José Francisco Borges, que nasceu em Bezerros, em Pernambuco, e é uma grande referência. Gente, é um homem simples, que com a sua arte mostrou toda a história do sertão e do sertanejo. Tem trabalhos belíssimos em que ele fala sobre o amor, a pobreza, a religiosidade, essa cultura muito típica do Nordeste. E ele começou a fazer as suas gravuras justamente pra ilustrar os seus cordéis. Ele escrevia pequenas histórias de amor, de paixão, mas ele não sabia como ilustrar. E a gravura foi uma grande forma dele chegar a isso, tá? Enfim, eu quero falar um pouco mais sobre ele. Nós vamos falar um pouco mais da arte dele aqui, mas agora nós vamos pra prática. E aí, vamos praticar um pouquinho? Vamos, gente! E hoje nós vamos falar da isogravura. Vai, fala comigo! Isogravura. A isogravura, gente, nada mais é do que a gravura feita no isopor. É uma técnica que nós vamos aprender aqui pra que a gente possa usar no nosso caderno do artista, tá bom? Então, ó, é muito simples. Você vai pegar uma bandeja de isopor, dessas em que vem presunto, queijo, essas que a gente joga fora, né? Então, nós vamos reutilizar um material. Você vai pegar essa bandeja, recortar suas laterais com uma tesoura sem ponta, ok? Gente, qual que é o segredo da isogravura? Fazer um desenho simples, tá? Aqui não é hora de um desenho muito elaborado, cheio de técnica. Aqui eu fiz uma borboleta, bem simples. E pra desenhar no isopor, você vai usar uma caneta de ponta grossa. Mas, ó, primeira coisa, você precisa fazer um rascunho, que é toda obra de arte, você tem que elaborar e pensar sobre ela. Fez o desenho no papel, pega sua caneta de ponta grossa, você vai afundar o isopor. Isso é gravura, tá? Você vai arranhar, você vai dar uma afundada no isopor. Cuidado pra não desenhar tão fundo que fure e perfure o seu isopor. Fez seu desenho? Ó, vem comigo. Você vai pegar um suporte, tá? Pra gente fazer a tinta, né? Desculpa, pra gente fazer a nossa gravura. Você vai usar tinta. Ai, Poliana, mas eu não tenho tinta em casa. Pode ser qualquer tinta, tinta guache, tinta, uma tinta que não seja tóxica, mas aqui, nesse espaço, nós também vamos aprender a fazer tintas naturais. Com açafrão, colorau, preocupa não que a gente vai chegar lá. Ó, vou pegar o amarelo, vou colocar no meu suporte. Gente, aqui é tudo ao vivo, hein? Vamos ver se vai dar certo, hein? Mas com certeza vai. Aproveita e lembra, gente, que amarelo é uma cor primária. Vou usar o vermelho, outra cor primária. Ó, tô colocando aqui. Vixe, gente, ó, vamos lá, hein? Você tá na torcida aí? Cruzou os dedos? Ótimo. Ó, coloquei aqui na minha bandejinha. Amarelo com vermelho, eu aproveito e faço que cor, gente? Laranja, tá fera, né? Isso aí, muito bem. Ó, meu desenho tá aqui, tá pronto. Vamos lá? Vamos junto, hein, gente? Tudo ao vivo aqui, vem comigo. Ó. Ah, gente, esse aqui é um rolinho, que é super barato e que dura uma vida, tá? Então, assim, ah, poliana, mas eu não tenho rolinho. Qualquer pincel. Ah, mas eu não tenho pincel. Gente, o dedo, a galera da pré-história usava a mão e ficava ótimo. Não tem desculpa aqui, faremos juntos. Ó, eu já vou misturar as duas cores. Eu quero ver o que vai dar nisso. Peguei aqui, vou passar aqui, ó, gente, na minha borboleta. Vou passar aqui e já te mostro. Vai lá. Gente, muito bom fazer isso. É relaxante, é terapêutico. Vai lá, chama o irmão, a colega, a mãe. Olha, gente, tá na hora do momento. Passei tinta e agora eu vou imprimir. Acho que eu vou passar um pouquinho mais de tinta, hein? Ai, meu Deus, será que vai dar certo? O que que você acha? Você tá torcendo por mim? Muito bom, hein? Ó, vou passar mais um pouquinho. Passei bastante tinta. Misturei cores. Hora da impressão. Gente, qual que é o segredo? Você vai carimbar a sua gravura no papel e põe uma forcinha, tá? Dá uma imprimida. Eu vou pôr aqui e já te mostro. Faz uma força. Vai lá. Tic, 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 tic. Pode fazer um barulhinho aí também, vai. Tic, 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 tic. E... Tantã. É, precisa ser melhorado, mas olha só o nosso resultado. Então, usando essa técnica, eu posso imprimir e fazer vários desenhos, desenvolver processos diferentes. Olha, aqui deu pra ver que eu preciso passar um pouco mais de tinta e assim você vai carimbando o seu papel. Ó, eu trouxe um outro desenho aqui também. Será se dá tempo de eu fazer mais um? Acho que vai. Vou tentar, tá? Se não der, a gente continua. Mas, ó, o importante é você soltar a sua criatividade e assim fazer registros diferentes. Vai que você descobre que a gravura é a sua grande paixão. Então, já pensou? Às vezes não é o desenho, às vezes não é a pintura, mas é a gravura. Ó, esse aqui eu pus mais tinta, hein? Vamos lá, vamos comigo, hein? Força, hein? Cruza os dedos. Um. E põe força na hora de carimbar, vai. Tic, 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 tic. Um, dois, três e... E aí? O que você achou? Diferente, né? Então, vai lá, brinca, se arrisca, misture cores, cores primárias, secundárias, terciárias, carimbe o seu caderno. E a gente também pode usar borracha pra fazer gravura, a gente pode usar batata pra fazer gravura. Enfim, o céu é o limite. A gravura te permite N possibilidades. Inclusive, aqui do lado, gente, eu uso uma xilogravura, que é uma gravura em madeira de uma artista goiana maravilhosa, que é a Jurupiá, que é uma amiga fantástica, ó. Aquele abraço pra você. Gente, foi bom. Aqui, ó, pra gente finalizar a nossa aula, tá? As nossas habilidades, aprendemos e desenvolvemos muitas coisas e até a nossa próxima aula, onde nós vamos aprender mais sobre pigmentos naturais, outros estilos de gravura, outras técnicas de desenho, pra você soltar a sua criatividade. Beijo e abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.